Vila Real Aparecida de Goiânia. Eu poderia até estar reclamando do mato alto, mas o problema aqui é outro e ela embaixo. Olha pra ver essa erosão. Segundo os moradores, ela começou já faz alguns anos, mas nas últimas duas semanas, com as últimas chuvas, a situação piorou e muito. E aqui, como está bem complicado, foi esse senhor aqui que colocou essa interdição, né? Colocou telhas velhas, madeiras, pra tentar livrar as pessoas de caírem, de acontecer até uma tragédia, né? Exatamente. É porque o dia que foi a noite, que desmoronou, e amanheceu o dia, eu vi carro passando berando aqui, porque a pessoa vem no mato aí e não tá sabendo que tá desmoronado. Ali aqui tá perigoso, pra carro pequeno, veja lá um caminhão pesado passar berando aqui, ele vai cair lá embaixo, que a cratera é profunda, pode cair carreta ou caminhão. E eu coloquei essa advertência aí pra pessoa passar pro outro lado, que também não é de confiança, você, caminhão pesado, passar aqui em cima. Agora a via tá parcialmente interditada por conta do povo, e aqui o risco é iminente. Eu não vou nem chegar, nem me arriscar a encostar ali perto, porque vai que cai, né? E não vale a pena. E olha aqui, muita gente tá aqui porque o problema, há poucos passos aqui, tem casas, são muitas casas aqui. E o medo de vocês é qual? O medo é de morandar, tem muita criança morandar, casa, nós ficar na rua, né? E onde tem criança, a mãe tem que ficar em alerta com uma situação dessa, né? Ah, totalmente, tem que estar atento toda hora, porque criança gosta de brincar, né? E se você não ficar de olho, sai pra rua, aí com isso daqui agora tem que ficar atento 24 horas. Lá embaixo tem um rio bonito, um rio que se cuidar, poderia até ser um ponto turístico aí pra população. Como é que é morar perto num lugar como esse? É muito perigoso, amor, nós tá a qualquer hora, eu rio de nós perder nossas casas, nós não queremos perder nossas casas, porque o imposto aqui não é paga caro, então nós queremos providência. E o pessoal começa a se juntar, porque é uma situação complicada, e aquela questão também, a estética da rua, é feio, chamar alguém pra falar assim, ah, eu moro lá em frente à erosão, não dá. Não, não, não. Aqui muita gente pergunta quando vem pessoas aqui na, por exemplo, na casa da gente, as pessoas falam, nossa, vocês moram dentro de um buraco, falam desse jeito, por causa do mato alto, por causa de... Aqui é um tratamento de esgoto, né? Que eles falam, que a água do tratamento de esgoto corre aqui, porque muitas vezes quando tá fazendo muito calor, o cheiro também é muito forte, invade as casas da gente, o cheiro, e dessa maneira aqui não pode ficar não, eles têm que tomar providência, a prefeitura, porque isso aqui já faz muito tempo que tá dessa maneira. E como é que é o endereço? Morar em frente à erosão? É assim que fala? É. É feio isso? É feio, é constrangedor. Você não queria que fosse assim? Não, porque a gente paga imposto, né, é muito caro pra receber isso, não. Seu Silvestre contou pra gente aí, colocou, né, essas coisas interditando a rua aí, porque ele tem uma preocupação não só com os moradores aqui, que conhecem a situação, como também com quem está passando pela pista. Mas, na verdade, o senhor também queria que isso fosse interditado oficialmente? Oficialmente, porque aqui deve passar só os moradores que conhecem o problema que tá aqui, porque as pessoas que não conhecem, como que vai prever que tem esse buraco aqui, vem beirando aqui de caminhão, ou de carro pequeno, ou de bicicleta, ou de moto, aí vai cair dentro disso aqui, pronto, já era a vida da pessoa, porque compromete não é só o material, mas compromete a vida das pessoas que passam aqui. Dá medo passar aqui? Com certeza, eu até ia voltando, né, agora eu vou seguindo, porque eu ainda tô vendo que tem essa mão aqui pra tá passando, mas o caso aqui realmente é precário. Não dá medo de passar aqui com essa erosão tão grande? Ah, dá medo demais, né, começou ontem aí, do jeito que eu tô vendo aqui, vai tampar a rua toda. O senhor acha que isso aí tem que tomar providência imediatamente? Tem, tem que ser urgente, né, porque senão vamos perder a passagem aqui da rua. E o pessoal aqui da Vila Real não quer nada mais além do que é o direito deles, quer uma vida confortável, livre dos riscos, dos desmoronamentos. Porque, na verdade, o que eles querem mesmo é providência! Queremos providência! Queremos providência! Queremos providência! Queremos providência!